Um dos alimentos mais antigos da humanidade, o pão, tem muitas variações e sabores. Vamos conhecer mais de perto um pouco de sua história. O pãozinho que a gente mais gosta é o pão francês de fazer, né? É porque é um pão que todo brasileiro come, né? Você tira aquele pão do forno, chega a fazer aquele barulhinho estralando, essa é a maior alegria. E também é a hora de você comer também. A ocupação de padeiro surgiu por volta de 2.700 anos antes de Cristo no Egito. Os egípcios foram os primeiros a dar ao pão a conotação de alimento sagrado. Tanto que nos sarcófagos dos faraós eram colocados pães para nutrir a alma do nobre falecido. A padaria mesmo, como estabelecimento público e comercial, surgiu com a civilização grega. No Brasil, a primeira padaria é de 1835. A novidade chegou com os imigrantes espanhóis, italianos e portugueses principalmente, que logo se espalhou. 35 anos atrás, meu pai, família portuguesa, trabalhava numa multinacional, era office boy. Resolveu sair de lá, receber um dinheiro e com o dinheiro que ele tinha, deu para comprar uma padaria no Largo de Pinheiros. Desde 1958, quando meu pai comprou aqui a padaria, junto com os dois sócios, os três vindo de Portugal, começaram bem modésticos. Antes, era completamente artesanal. O padeiro tinha que fazer e pôr direto no forno. O forno, por ser a lenha, não tinha controle de temperatura, então você não tinha muita opção em fazer vários tipos de pães. Você tinha que mexer com lenha, com cinza. A lenha chegava aqui fora, a gente tinha que colocar para dentro. O pessoal não conseguia ter um uniforme limpo. Antigamente, as padarias, por serem de bairro, você conhecia o dono da padaria, você conhecia o padeiro. A maioria que é do bairro, me conhece desde moleque, desde pequeno. Agora vocês estão continuando o que seus pais fizeram. É gratificante a gente ter esse conceito de padaria, que é um, não vou dizer uma família, mas é amigos, conhecidos, clientes, que se tornam uma família. No final do século XIX, as máquinas e fornos a gás já ocupavam muitas padarias. Era o início da industrialização do setor, mas nem todos comemoraram. A característica básica da panificação na França, especificamente, são pequenos comércios, tendo os pães produzidos sempre por familiares, ou seja, tem o segredo do seu próprio fermento e que vai dar um sabor específico para o pão daquela padaria. Obviamente, a mecanização, que é um processo que facilita a produção, não é um objetivo permanente desses profissionais, que são praticamente artesãos que executam pão de qualidade. A espadaria de esquina, que se chama espadaria normal, boulangerie-pâtisserie, geralmente elas trabalham do jeito artesanal. Claro, eles têm uma ajuda na tecnologia de alguns maquinários, mas a produção ainda é artesanal. Eu adoro criar as coisas com as coisas brasileiras. A gente faz teste e muita coisa usando os produtos do Brasil. Artesanal, tradicional, com sabores diversos, o brasileiro já provou que gosta mesmo de pão. Existem mais de 63 mil padarias no país e quase um quarto da população, cerca de 43 milhões de brasileiros, vai à padaria diariamente. Hoje a gente tem 37 funcionários, dividido entre 4 unidades, né? Eu comecei com 3 funcionários. A motivação, eu acho que é reconhecer o cliente pelo nome, saber que a gente está cuidando do meio ambiente por utilizar matéria-prima orgânica. Hoje o nosso maior desafio é exatamente contratar pessoas que queiram ficar e que queiram se entregar à empresa e que queiram crescer junto com a gente. Eu fui trabalhar de ajudante de forno, sabe? Naquele tempo era só aquelas bengalas, aquele filão, né? No começo foi sofrido demais pra mim, né? Depois, quando eu aprendi um pouquinho, aí eu vim trabalhar em outra padaria e já sabia fornear na pá, naquele tempo lá. É tudo na pá, sabe? Completamente diferente de hoje, né? Se pegava o pãozinho assim, você colocava em cima de uma parede, você enfiava no forno, tinha que saber soltar, porque se não soubesse, virava todo o pão, sabe? Você colocava a lenha, quando você visse que ele estava esquentando demais, aí maneirava a lenha, deixava apagar. Aí depois, quando ele começava a esfriar de novo, você colocava a lenha, porque ele subia. O controle era esse. 20 anos atrás, o padeiro era uma profissão de subemprego. Hoje não, hoje já tem uma colocação no mercado. Um salário e meio, o que está começando, depois quem já está um pouco mais experiente, três salários, cinco salários. Tudo depende do profissional. O profissional que investe em conhecimento é reconhecido. Então, nunca pare de estudar. Isso é muito importante. O curso ensina a gente propriedades que a gente, por exemplo, não conhece dentro da fábrica. O pão, ele não começa dentro da padaria. Vem de fora, através da farinha, produtos químicos que a gente tem que ter o conhecimento. A gente se encaixa, né? O curso com a prática. É um trabalho muito prazeroso para quem gosta de estar lidando com essa massa, para quem gosta de estar vendo esse produto final. Porém, não é para todo mundo. Não tem final de ano, não tem feriado. Começa a assar o pão meia-noite, meia. Bem rotineiro mesmo. Chegou aqui, fez o serviço que tem que fazer da casa, a gente vai embora. O mais difícil? Carregar a farinha. Pesado. O resto é fácil. E tem também as indústrias de pães, que abastecem supermercados e padarias. A indústria, você tem que ser mais dinâmico, né? Comecei como ajudante padeiro. Fazia o básico, como qualquer ajudante que chega numa empresa. E hoje, com a ajuda do curso, eu faço um supervisionamento de toda a parte técnica. Desde a pesagem, a mistura de pães, até a parte final, onde a gente vai entregar para ser expedido o nosso produto. A indústria pequena, os pequenos, os artesanais, ele trabalha com volumes menores. A indústria pede muito mais, pede volumes maiores. Já a padaria artesanal, não. A massa, utilizando o fermento natural, o fermento natural, é um ser vivo quase. Então, você precisa lidar com aquele ser vivo com carinho. Você precisa tratar aquela massa como se fosse um filho mesmo. Com certeza, os cinco sentidos. Porque isso reflete no produto final. O olfato, para você sentir se o cheiro daquele fermento está muito forte. Aí você vai ter que reduzir um pouco a quantidade. A visão, para ver se o pão está crescendo de acordo. O tato, para você pegar a massa. A audição, quando você retira o pão do forno, é super importante. Porque ele tem aquele estalar. E quando ele está estalando, é porque ele já está cozido. E também, quando você bate no fundo do pão, ele tem que ter um som de oco. Isso aí, quer dizer que ele está pronto. E o paladar, que é o mais importante de todos. É você sentir o sabor daquele produto tão precioso. A panificação no Brasil cresce como fermento. 2011 foi um ano especialmente bom. O setor cresceu quase 12% e faturou 63 bilhões de reais. Só as padarias contrataram 21 mil novos funcionários e receberam mais de 1 milhão de novos clientes. Esse consumidor que está aí, o jovem, o casal que tem filhos, ou com poucos filhos, ou as pessoas que estão vivendo mais, é lógico que isso aí são novos consumidores. Nós temos aí, temos que estar preparados para isso. Então, nossa visão é que nós precisamos trabalhar produtos que sejam porções individuais. A receita do sucesso que a padaria melhor pode fazer é realmente treinar os seus profissionais. Buscar excelência dentro da nossa competência que nós temos a obrigação de ter. As padarias com mais de 35 funcionários e as indústrias representam uma fatia pequena do mercado, apenas 3,3%. O pão fresco é o campeão de vendas no país, 83%. Os industrializados representam 4%. E se depender do paladar dos consumidores, os padeiros podem botar fermento na massa porque o mercado só tende a crescer. E se depender do paladar dos consumidores, os padeiros podem botar em uma fatia pequena. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri